Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suar e tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força, cê perde na sua boca Gosta de leite, moça, toda vontade é boa Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezim Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezim Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suar e tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite, moça, toda vontade é boa Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Só nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezim Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Você pode me pegar ou carinho Se inscreva no canal